O momento jabá antes de começar o vídeo, não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do canal Toco do Tux, que é da Migração e Administração do Sistema Operacional. Então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e veja se tornar um verdadeiro profissional em Linux. Beleza, escambada? Seguinte, hoje eu estou trazendo um tema que parece que não tem a ver com o canal, mas se levarmos em conta que a maioria do meu conteúdo é didático, então sim, tem a ver com o canal. E o que eu vou falar aqui são regras que geralmente eu aplico para os meus alunos. É que faz um bom tempo também que eu não leciono, pelo menos não em escolas, mas online sim, devido até, inclusive, o fato do meu curso. Então eu pensei, isso aqui vale a pena eu transmitir agora, devido até eu ter lançado o curso. Então, nas minhas primeiras aulas de inglês, por exemplo, em sala de aula, quando eu me apresento, essa é a primeira aula que eu apresento para eles, como eles tirarem o melhor proveito do estudo, como eles maximizarem o estudo deles, como tornar mais produtivo e até mais proveitoso. Então, hoje eu vou dar oito dicas de como você estudar melhor, tirar o melhor proveito do estudo. Sendo que as três primeiras dicas, na verdade, são coisas que você deve evitar durante o estudo, e as outras cinco dicas seriam exatamente o que você deve aplicar para você poder estudar, tá bom? A primeira dica, descontamine-se. Assim, geralmente as pessoas têm alguma coisa que elas gostam muito. Então, assim, se você for estudar com isso, você não realmente aprende aquilo que deve aprender. Uma coisa, prova clara disso é o próprio Linux. Geralmente as pessoas gostam demais de uma distribuição aí, e ela acaba ficando com aquele negócio. Ai, não, não é a distribuição que eu gosto. Um exemplo claro disso. Geralmente quem gosta de art tem essa ideia, né, de tipo assim, Ai, eu não gosto de APT, eu não sou fã, não me adaptei. Galera, me interessa se você gosta ou não. O mercado não quer saber se você gosta, se você se adapta, se você não é fã. Você tem que saber. A mesma coisa com o BTRFS. Já fiz vários vídeos do BTRFS, e teve gente que falou assim, Ai, eu não usaria. O mercado exige que você saiba. Inclusive, agora a LPI lançou que você tem que saber o BTRFS. Ai, se estender. Eu não gosto de se estender. Não interessa. Você tem que saber. Então, descontamine-se. Aprenda o que tem que aprender. Segunda dica. Não estude dois livros ou dois materiais sobre o mesmo assunto. Por exemplo, eu tenho aqui um livro de Linux, e eu tenho um livro aqui de Debian. E basicamente, como esse aqui também aborda o Debian, aborda todas as distribuições, tá bom? Mas assim, como aqui também aborda o Debian, o que acontece é que você acaba perdendo a referência. Supondo que você tem que saber uma certa coisa. Aonde tá aquela referência mesmo? Você não sabe. Porque você estuda dois livros com o mesmo tema, e você acaba não sabendo onde. Por exemplo, ah, aquele sobre o sistema de arquivos. Eu não sei onde tá. Ah, sobre o samba. Eu não sei onde tá. Porque eu estudei dois livros ao mesmo tempo. Então, fica difícil você conseguir ter referência se você precisar consultar aquele livro de novo. Porque você não sabe qual dos dois. Terceira dica. Cuidado com os plágios. Como assim plágios, né? Porque realmente, gente, tem muita gente na internet, inclusive, que é muito plágio. Porque, assim, eu já vi gente que tá plagiando um canal, vê um conteúdo de canal, ele fica assim, ó. Sondando os canais de Linux para poder produzir o conteúdo dele. Detalhe, ele fala até mesmo a fala da pessoa. E o outro detalhe é que ele ensina errado. A mesma coisa e acaba ainda ensinando errado. Então, tome cuidado com os plágios, porque eles acabam ensinando coisas erradas. Pega a referência. Agora, da quarta dica em diante, sim, são coisas que você tem que fazer. A primeira dica que eu dou é estude por associação. O que seria estudar por associação? Eu vou dar um exemplo claro. De uma vez eu ensinei uma coisa para o meu pai. Eu lembro que a gente estava assistindo filme Senhor dos Anéis e ele me perguntou como é que falava com dato em inglês. E eu falei a palavra Shire. Aí ele associou com o cachorro Yorkshire. Automaticamente, olha só como é que ele fez para ele mesmo aprender a palavra e não esquecer mais. Ele associou ao cachorro. Que o nome do cachorro é Yorkshire. Traduzindo o nome do cachorro com o dato de York. Além de aprender uma palavra nova, ele ainda descobriu o que significa. Então, quando você estuda por associação, acaba se tornando mais fácil. No meu curso mesmo, eu mostro muitos exemplos para usuários de Windows não esquecerem. Um dos mais claros que eu dei aqui foi, por exemplo, o comando top. O comando top lembra o gerenciador de tarefas do Windows. O comando kill lembra a questão de finalizar tarefas. O comando nice, ou na verdade re-nice, ele lembra você alterar as prioridades. Então, quando você estuda por associação, fica muito mais fácil você aprender. Quinta dica, que é um pouco difícil, inclusive, de aplicar. É que você não passar de 40 minutos de estudo. Isso foi descoberto, por exemplo, em Oxford. Que quando você passa de 40 minutos, o cérebro passa a não entender mais aquilo. Ele não absorve mais conhecimento. É difícil falar isso, por exemplo, porque a gente vai para a faculdade. Você fica umas 4 horas na faculdade. Mas o que acontece? Deu 40 minutos, para, vai fazer alguma coisa. Vai beber água, vai usar o banheiro. Que dá um tempo do cérebro tomar um fôlego e voltar ao estudo normal. Você conseguir absorver melhor o resto do conteúdo. Mas se você puder só estudar 40 minutos, então pare de estudar mesmo. Sexta dica, faça um resumo do que você aprendeu. Você pega todo aquele conteúdo que você aprendeu, você revisa. Fala assim, ó, eu já aprendi isso, isso e isso. Sétima dica, espairecer. Isso é muito importante. Isso aí eu aprendi quando eu estava aprendendo inglês. Porque é o seguinte, quando você termina de estudar, você para e vai descansar. Vai tirar um cochilo. Ou então, até melhor. O que você faz? Você estuda no período que você já está indo dormir. Porque você acabou de estudar, você vai dormir. Porque isso que acontece. O cérebro, quando você dorme, ele começa a reorganizar as suas ideias. Seria mais ou menos como se você estivesse desfragmentando o disco. Então fica até uma dica aqui para os professores que têm a audácia de falar para os alunos deles. Que eu já vi muita gente falando assim, pô, trabalho o dia inteiro, estudo até meia-noite. Depois vou para casa dormir e durmo pouco, né? Não dá tempo de ler tal livro, o senhor está indicando. O professor vira e fala, o que você faz da meia-noite às quatro? Pô, o cara dorme. Ou seja, o que o professor está indicando? Para o cara parar de dormir e ler. Parabéns, professores que fazem isso, tá bom? Vocês estão desrespeitando seus próprios alunos com isso. E eles não vão aprender, porque o cérebro não vai absorver o conhecimento. E oitava e última dica. Reveja tudo o que você aprendeu. Vamos supor, você leu o capítulo 1 de um livro. E amanhã você vai ler o capítulo 2. Você reveja o capítulo 1 primeiro e depois leia o capítulo 2. No outro dia você reveja o capítulo 2 e leia o capítulo 3. E assim por diante. Você fazendo essas regras, gente. Você leia o capítulo 1. Você fazia uma revisão. Descansar. No outro dia releia o capítulo anterior. E leia o capítulo seguinte. Você absorve o conhecimento muito mais rápido do que qualquer outra pessoa. Então são essas as oito dicas que eu quero dar para quem for estudar. Não só Linux, é qualquer outro tipo de estudo. Seja idiomas, seja engenharia, biologia, química, desenvolvimento. Tudo que você for estudar. Faça dessa forma que você vai absorver o conhecimento muito mais rápido. E até maximizar aquilo melhor. Tá bom? Então são só essas dicas que eu quis dar no vídeo de hoje. Basicamente não envolveu Linux nessas dicas. Mas eu quis passar a si mesmo. Agora se você quiser estudar sobre Linux. Não esqueçam de conferir o curso de migração para Linux do meu canal. Tá bom, gente? É o curso da migração à administração do sistema operacional. Onde você vai aprender a utilizar o sistema operacional de forma mais profunda. Tá ok? Então é isso. Um abraço. E falou. Primeiro link na descrição, hein. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí